Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo, e o vídeo de hoje, como tá no título, é um vídeo de unboxing, gente, sim. Comprei alguns livros, né, presentinho de Natal, e eu vou abrir aqui no vídeo com vocês, né, na verdade eu já abri eles, vou mostrar eles para vocês. Eu comprei dois livros para mim, a Mara Luísa comprou dois livros para ela, né, foi presentinho de Natal, e eu vou mostrar ele aqui para vocês, são livros assim que eu estava querendo muito, eu já aproveitei que estava na promoção. Vou mostrar aqui para vocês as caixas, né, porque essas caixas aqui, gente, me dá uma alegria quando eu vejo elas, ó. Veio um livro numa caixa assim, separada só, e veio os outros três nessa caixa aqui, ó. Veio os outros três nessa caixa, e eu vou mostrar aqui para vocês certinho, mas primeiro eu vou deixar passando o take em que a gente está abrindo os livros, né, porque uma das caixas eu abri, a outra caixa a Mara Luísa abriu, então fiquem agora com o take da gente abrindo as caixas. E aí Bom, gente, no primeiro take vocês viram que eu abri o livro A Garota do Lago, né, que foi o que veio na caixa separada. Esse livro é do autor Charlie Donway, sei lá como se pronuncia o sobrenome dele, gente, mas esse livro estava super na promoção lá na Amazon, ele estava por 11 reais e é um livro assim, muito grande, e que é uma história, assim, que eu achei muito interessante, eu fiquei doida para comprar. Inicialmente eu ia comprar só ele, só que aí eu acabei vendo que o outro livro que eu peguei também estava na promoção. E esse livro, assim, gente, ele vai falar de uma garota que ela, assim, não tinha inimigos nem nada, ela era super de boas com as pessoas, as pessoas agiam normal com ela, ela era totalmente sociável, falava com todo mundo, e não tinha inimigos, só que aí num dia, assim, aleatório, ela vai aparecer morta nesse lago, né, e o detetive tem que fazer toda uma investigação para saber o porquê que mataram ela, se tinha alguma rixa, alguma coisa, o porquê, o motivo de terem matado essa garota, né. O personagem principal que acabou honrando, se eu não me engano, chama Beca, né, que é uma estudante de... uma estudante de direito, a Beca. Ué, ué, ué. Ai, gente, o nome dela tá aqui, ó, mas não dá pra eu ler o sobre o nome dela, não. Tem uma parte, assim, gente, daqui da sinopse de trás, que tá escrita assim, ó. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey Castell vai até a cidade para investigar o caso, e logo se estabelece uma conexão íntima quando um vivo caminha nas mesmas pegadas dos mortos. A selvageria do crime e os esforços para manter o caso em silêncio sugerem mais que um ataque aleatório cometido por um estranho. Quanto mais se aprofunda nos detalhes e pistas, apesar dos avisos de perigo, mais Kelsey se sente ligada à garota morta. Então, assim, gente, eu achei esse livro, assim, com um suspense muito, muito legal, que eu amei muito, assim, sabe, só de ler a sinopse, e eu achei muito em conta e não vejo a hora de ler esse livro, gente. Maravilhoso. E a capa dele também é perfeita, ó. Dá pra vocês verem aqui que essa parte do título tá com um verniz localizado e essa parte não, e é, assim, linda demais, gente. Linda demais. Eu super amei essa minha aquisição. Vamos para o próximo livro que também é meu, que é o Chamado do Cuco, né, do Robert Galbright. E, gente, capa dura, e tava, se eu não me engano, R$19,00 na Amazon, e, assim, muito barato pra um livro de capa dura, que também é muito, muito grande, gente. Eu já li esse livro faz muito, muito tempo na escola, acho que foi no Fundamental 1, faz muito tempo que eu li, e eu lembro que eu gostei bastante, eu fiquei chocada porque esse autor é o pseudônimo, pseudonome, eu sei lá, gente, é um nome inventado pra autora do Harry Potter, e eu fiquei, assim, muito chocada que eu gostei mesmo da escrita do autor e da história, de todo o enredo. Eu gostei bastante, eu fiquei chocada por ser da escritora do Harry Potter, e foi aí que eu tive até vontade de ler os livros do Harry, mas acabei nem iniciando a leitura. Mas, assim, eu amei muito esse livro, e eu lembro certinho que ele vai falar sobre o assassinato de uma modelo, e vai ter um detetive que vai entrar no caso pra investigar tudo certinho, porque tem drogas no meio, tem muita coisa no meio da morte dessa modelo, e ele vai investigar tudo, e eu achei esse livro, assim, maravilhoso. Eu lembro que eu achei ele muito perfeito quando eu li, e, com certeza, eu vou reler e vou trazer o vídeo aqui pra vocês no canal. E, gente, perfeito, né, capa dura, ó, ele é bem grandão. Aí, aqui, assim, ó, tem algumas partezinhas escritas, né, de alguns lugares, o The Times, o Daily Mail, o Publish Weekly. Gente, muito lindo. Aí, abrindo aqui, ó, tem esse papel aqui azul que eu achei maravilhoso. A folha dele é um pouco grossinha, gente. Essas folhas, assim, do começo, sabe, são bem grossinhas e perfeito demais. Esse livro é maravilhoso, e eu vou trazer, sim, resenha pra vocês. Esses foram os meus dois livros. Agora, temos dois livros da Maria Luísa. O primeiro, que é o que eu sei mais sobre, porque eu acabei assistindo o filme, é Me Chame Pelo Seu Nome, né, ele vem com essa jacket aqui, que é só um pedacinho de papel, ela nem é a folha inteira, ela é só um pedacinho do filme, né, relacionado ao filme. A gente assistiu o filme esse ano, se eu não me engano, e ele, assim, perfeito, a gente amou. A gente ficou um pouco boiando, mas amamos muito o filme, e a Maria Luísa logo já quis o livro. E ela também vai deixar eu ler, com certeza, né, gente, porque eu vou querer, assim, saber muito. Vou tirar a jacket aqui pra vocês verem como a capa é. A princípio, a gente não tinha achado a capa sem a jacket, né, bonita. Só a capa mesmo, a gente não tinha achado bonito. Só que aí, pessoalmente, ela é muito linda, gente. Ela é muito gostosa de pegar, sabe? Essa lombada dela também, ó, é muito, muito linda. Aí tá aqui, ó. Você vê a pessoa, mas não enxerga de verdade. Ela simplesmente está por ali. E você fica lutando para aceitar algo que, sem que você soubesse, vinha ganhando forma bem debaixo do seu nariz, trazendo consigo todos os sintomas daquilo que só pode ser chamado de desejo. Como eu não percebi, sem reconhecer o desejo. Desta vez, no entanto, tinha passado completamente despercebido. Tudo que eu queria era pele, apenas pele. E, gente, maravilhoso. Não vejo a hora de ler também esse livro, né? E ele vai falar sobre um menino, né? Que ele... Eu não sei explicar muito, gente. Mas vai falar sobre um garoto que vai acabar se apaixonando por um outro e tal. Tem todo um negócio de aceitação, de se manter com a pessoa, da pessoa estar do seu lado e tal. Então, assim, maravilhoso demais esse livro. Também estou muito ansiosa para ler. E, assim, perfeito a capa, né, gente? Olha aqui atrás. Que bonitinho tem esse tomzinho, ó, de um rosinha bem clarinho, assim. Maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Perfeito, gente. Perfeito. Também pretendo trazer vídeo aqui no canal. Ele dá para trazer livro versus filme, né, gente? Porque tem filme. E o último livro do unboxing é O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han. Jenny Han. A capa dele também é muito linda, né, gente? Olha aqui. Todo com... Com as conchas e tal. E aqui no título, não sei se dá para vocês verem, ó. Ó, na luz dá para ver. Ele é aquele verniz areado, sabe? Então, você passa a mão assim. É uma delicinha. E a Maria Luiza que escolheu esse livro que tinha mais em mente. E ela me falou um pouquinho sobre o que vai falar. Se eu não me engano, ele é de uma trilogia, né? A trilogia do verão. E pelo que ela disse para mim, parece que a personagem principal vai estar passando, né, pelo verão. E aí, esse vai ser o melhor verão da vida dela. Porque algumas coisas que ela almejava vão acabar acontecendo, né, relacionadas a crush, né? Ao garoto que ela gosta. Relacionadas a se sentir bem e tal. Então, pelo que ela me disse, foi mais ou menos isso. E eu achei, assim, bem engraçadinho. É um livro, assim, curtinho, né? Para você ler bem rapidinho. Um livro que... Ah, eu estou com uma ressaca literária. Você lê rapidinho e acaba passando dessa ressaca. E acaba passando dessa ressaca. Porque é algo, assim, bem curtinho. Bem facinho de ler. Bem, sabe? De jovem, sabe? Bem leve, né? Aquela coisa complicada de ler. Então, assim, também achei muito fofinho. E a Maria Luz também pretende comprar o resto da coleção. Ela vai ler esse e ver se ela gosta. Mas a capa já compensa, né, gente? A capa dele é muito, muito linda mesmo. E olha aqui, gente, o papel de dentro. Tem essas conchas. Olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Perfeito. Ó, vou ler aqui para vocês, ó. Uma garota, a primeira paixão e um verão inesquecível. Sempre que chegam as férias de verão, Isabel Conglin deixa para trás sua vida monótona na cidade e vai com a família para Cousins Beach. A casa de praia é seu segundo lar e é lá que Bailey reencontra as pessoas que mais ama. A melhor amiga de sua mãe e os filhos dela. Ano após ano, ela tenta se aproximar de Conrad. Mas nunca dá certo. Parece que o garoto nunca vai corresponder a seus sentimentos. Dessa vez, no entanto, ela percebe algo diferente. Jeremy passou a enxergá-la com outros olhos e os dois estão cada vez mais próximos. Bailey mudou. E esse verão tem tudo para ser o melhor de sua vida. Então, gente, tem alguma coisa a ver com aceitação, com crush, com melhores momentos e tal. Então, assim, também achei super fofinho. E foi esse, gente, os livros do nosso unboxing. Foi um vídeo mais curtinho, com poucos livros, mas eu quis trazer para vocês, né? Porque eu gosto de registrar os livros que eu compro aqui para vocês. E chegou super rapidinho, gente. Chegou antes do Natal e foi super, super rapidinho. E eu super amei, né, gente? Quem não ama, abri um pacote da Amazon. Foi esse, gente, o nosso unboxing, os nossos quatro livros novos. E eu vou trazer, sim, um Bookshelf Tour atualizado da minha estante, porque tem muito, muito livro novo. Então, eu preciso trazer, sim, um Bookshelf Tour atualizado. Mas, então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais rapidinho e tal, mas espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Deixem muito, muito like e se inscrevam no canal para vocês não perderem. Eu posso trazer mais unboxing, mais resenha, mais livro versus filme. Vocês sabem que eu amo gravar esses vídeos. E temos também vídeos de celular aqui no canal. Então, se você gosta desses dois nichos, ou se você gosta de livros, ou se você gosta particularmente de vídeos sobre celular, se inscrevam, gente, porque vai ter muito, 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 muitos mais vídeos para vocês assistirem. E compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, porque eu estou rumo, né, estamos rumo aos 400 inscritos. Então, compartilhem com todo mundo, compartilhem com os amigos, com os inimigos, compartilhem com geral aí, para todo mundo se inscrever no canal. Mas foi isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho